Deu nada não, acordei cedo hoje, acordei cedo pra b****, escurecei pra c******, não é nada não. Sobrou uma mensagem! Boa noite, senhor Jefferson aqui, e o açougue, e venho lê e informar que os seus serviços não são mais necessários, e que não precisa voltar amanhã. Não mete o louco não, mano. Não mete o louco não que eu começo a chorar aqui na live mesmo. Não mete o louco não. O cara não viria aqui na live pra me demitir, véi. Não viria, não viria, não. Ah não, mano, não. Ainda tem a cara de pau de mandar só 15 e quanto. Ah, não acredito não, mano. Se vier um aí de senha, eu acredito. Câmera pra filmar a polícia, escada, concertina, câmera pra filmar a polícia. Ó. Tchau. Tchau. Tchau.